Olha, eu tô aqui nas proximidades do povoado Bela Estrela. Como é que é o nome da localidade aqui, senhores? É que é Bela Estrela. Bela Estrela, né? É. Aqui nas proximidades da fazenda do Marinaldo, um caminhão carregado de arroz. O motorista perdeu o controle. E a carga foi toda embora. Esse caminhão tá totalmente destruído. Tem até vazamento de óleo ali, ó. E a gente, eu da Rádio Cidade, eu vim visitar aqui o Marinaldo, né? E vim aproveitar pra fazer essa reportagem aqui. Olha como é que vem arregaçando. A informação que eu tive mais cedo é que esse caminhão foi desviado um animal. Um cachorro, me parece. Ele perdeu o controle. E desceu aqui nessa ribanceira. O caminhão ficou totalmente destruído. Olha como é que ficou o tanto de pedaço do caminhão que ficou. E ele desceu aqui. E por milagre, o motorista desse caminhão não morreu. Olha como é que tá a bagaceira aqui. Isso aqui é o caminhão. Esse caminhão tava totalmente carregado de arroz. E esse motorista, ele perdeu o controle porque ele foi desviado de um cachorro. As pessoas estão dizendo aqui que foi o motivo desse acidente. Um acidente muito feio. Deixa eu conversar aqui com as pessoas que estão aqui perto da gente. O caminhão foi por volta de que hora, meu amigo? Foi por volta de umas seis horas. Seis da manhã. Foi um barulho forte aqui. Foi. Foi. Aqui é na ladeira do Veloso. Como é o nome dessa ladeira aqui? Ladeira do Veloso. Aqui é a Lagoa de Fora. É. É Lagoa de Fora. É Lagoa de Fora. O nome do local aqui é Lagoa de Fora, né? É Lagoa de Fora aqui. Esse arroz aqui, devido a estar o arroz espalhado por todo lugar, os populares pegaram, né? Ponharam. Ponharam. Não destruíam o arroz desse aqui, né? Pois é. E o gente passando aí toda hora, né? Toda hora, né? É. E aí você confirma que foi um animal que atravessou na pista, um cachorro? Diz que foi um cachorro que passou. Atravessou, o motorista foi desviar. Foi. Perdeu o controle. Foi. Mas essa informação aqui, que esse motorista, ele não teve muitos ferimentos? Foi leve? Foi leve? Ele pegou só um corte da cara. Pegou um corte. Pegou um corte. Mas ele disse que estava bem aí. Ele estava conversando? Estava aí, saiu do caminhão. Estou me assando. Aí foi deixar o menino ali do Marinaldo ali. Foi deixar ele. O pessoal do Marinaldo? Foi. Foi deixar ele na rua, para o hospital. Certo. Deixa eu ver se tem como a gente ver a placa desse caminhão. Eu não estou ouvindo. Parabéns. A placa dele aí está aí. Pronto. Está aqui a placa do caminhão. Ele é de Santa Catarina. Está aqui a placa, né? É um caminhão cargueiro de Santa Catarina. É destruído. Não tem como. Eu acho que esse caminhão pode ser um caminhão assegurado. Deve ter seguro, né? É. É uma carga muito grande. É perda total. Se não estiver aqui, praticamente é perda total, cara. Olha como é que está isso aqui. Olha a bagaceira que ficou esse acidente que aconteceu aqui nesse povoado. O rapaz me confirmando como é o nome do povoado aqui, senhor? Lagoa de Fora. Lagoa de Fora, né? Lagoa de Fora. Aqui já fica perto da Bela Estrela, é isso, é? Bela Estrela foi para cá, né? Se der a caladeira ali, senhor. Olha, pessoal. Esse asfalto aqui é um asfalto novo. Aqui é um asfalto de velocidade, né? E aparentemente, pelo que a gente está vendo aqui, o caminhão começou a sair da pista lá em cima. Foi lá em cima lá. Ó. Sai do meio aqui. É uma pista de velocidade. E ele foi por causa de um animal, de um cachorro que estava atravessando a pista aqui, né? Vou pegar aqui. Para mostrar de onde foi que ficou. Olha aqui, olha aqui. O caminhão aqui já tombou. Aqui a marca da primeira tombou. Ele tombou aqui e saiu se arrastando, ó. Olha aí, ó. Marca do pneu onde o caminhão tombou. Ele já veio se atravessando lá de cima. Pode ver que lá em cima, onde o cachorro atravessou, já está vendo o risco lá. Ó. Olha aí como é que está vendo aqui. O caminhão aqui já se atravessou. Ele bateu aqui. Já bateu aqui, tombando aqui, ó. E aqui ele desceu se arrastando. A carroceria desse lado aqui. Aqui foi a segunda vez que ele tombou. E saiu aqui se despedaçando. Ó, tem pedaço do caminhão já desde aqui, ó. Ó, você vê aqui, ó. Olha os pedaços do caminhão aqui. Olha aí como é que está isso aqui. Olha a bagaceira disso aqui, cara. Ó, é uma pista de velocidade. Ó, como é que está vendo aí, ó. Vários cargueiros estão passando por aqui. Os cargueiros estão passando. É a pista que foi feita pelo governo do estado agora esses dias. Né? Eu vim visitar aqui o Marinaldo do Gesso. Ele tem uma fazenda ali em cima. E o cidadão aqui está dizendo que quem socorreu o motorista por volta das seis horas da manhã foi vaqueiros ali da fazenda do Marinaldo. Foi, foi. Ali? Aqui é a que mora, que trabalha da Empim Amarelo ali. O senhor trabalha onde que é aqui? Eu? É. Eu trabalho aqui da região mesmo, aqui dessa... Você mora aqui na região? Moro aqui mesmo, aqui eu. Como é o seu nome? Fabiano. Fabiano. Você trabalha com o que, Fabiano? Eu? Juquira. Juquira mesmo, né? Juquira mesmo. E aqui é um local de muita fazenda, né, Fabiano? É. Muita fazenda aqui, ó. É, muita fazenda. Isso aqui também é do Marinaldo ainda, é? É, isso aqui é do Relousa ali, lá que... É do rapaz aqui vizinho, né? É, é do vizinho aqui. A fazenda do Marinaldo é aquela lá no fundo, lá em cima. É, aquela lá. Olha aí o tanto que essa pista... Tem outra fazenda e outra casa em Lugo, ó. É. É a dele também, do Marinaldo. Lá no final. É. Bom, estão me dizendo aqui que essa área aqui toda é do Marinaldo, tanto do lado como do outro também. É a dele também, é a do Marinaldo. Então, quem socorreu aqui foi um rapaz que trabalha com o Marinaldo. É. E como é que vocês... Como é que aconteceu? Vocês ouviram alguns barulhos muito fortes aqui, foi isso? Escutemos. O bagaço aqui, na... Vinha da coladinha, esse caminhão aqui, ó. E como é que foi esse tipo de barulho? Foi tipo um estrondo, alguma coisa? Foi. Os caminhões caem, peitou aqui, ó. Peitou aí, ó. Esporta, esporta aqui, ó. Esporta, ó. Certo. Olha aí. Peitou aí, ó. O bagaço foi grande. Ainda tem mancha de sangue aqui no caminhão. Sim, foi botar aí que... Olha ali, ó. Cheio de sangue ali no caminhão. Tá as manchas de sangue. Lá em cima também. O senhor veio aqui na hora do... Você que tá aí curioso também, igual eu? O senhor veio aqui que horas? Veio na hora da batida? Não, não. Eu cheguei aqui. Eu passei aqui... Eu passei mais cedo. Mas aí eu tô indo agora pra Bela Estrela, mas... O senhor é da Bela Estrela? Não, não. Tô do Grajaú. Do Grajaú. É a sogra que mora aqui na Bela Estrela. Ah, você tá curioso, igual eu também. Olha como é que tá de sangue disso aqui, cara. Olha como é que tá aí, ó. Eu tô curioso porque aqui ele vinha de frente, né, e rodou e já voltou de cor de frente pra cima de novo. Olha como é que tá de sangue ali. Esse motorista disse que pegou um corte muito grande na cabeça, né? Mas disse que ele tava conversando. Consciente, né? Tava consciente. Gente, mas que estrago. Que coisa, cara. Olha como é que ficou esse caminhão. A placa ali embaixo sumida. O caminhão é de Santa Carolina. Olha ali também por baixo. E agora eu vou mostrar o perigo eminente aqui. Esse perigo aqui é de explosão. Se bem que aqui tá numa área molhada, olha aqui o tanto de óleo que tá vazando aí, ó. Botaram uma vasilha aqui, eu acho que... Isso aqui era o que o pessoal deveria fazer. Era esvaziar, pegar, tirar esse óleo daqui. O próprio pessoal daqui, tirar esse óleo daqui, que aqui corre risco de explosão demais. Olha o óleo derramando. Ia muito óleo. Olha o tamanho desse... Não, aí pra ali, ó. Tá lá a água zona de óleo. Lá do outro lado de trás também, né? Tá, ali tá tudo cheio de óleo lá de baixo. É um perigo isso aqui, cara. Olha como é que tá isso aqui. Pois é, tá aí então. Deixa eu mostrar novamente aqui pra cima. O estrago que foi feito aqui, ó. Olha que estrago. Ó. Essa BR foi feita agora recentemente, né? E o trânsito aqui tá grande, não tá agora? Não, tá ruim. Muito carro passa por aqui agora. Maria, o negócio que é... Aqui nega, essa aí não é só com 100 por hora, não. Carreira, né? Você viu a carreta, a carreira, a carreira, a carreira... Pois é, até filmei a carreta que passou. A velocidade é altíssima, né? Gente, tá aí então. Tá aí então aí, né? Aqui os moradores pegaram a carga, né? E era uma carga bastante grande. Tinha bastante arroz, né? Exato. Eu cheguei aqui, eu cheguei aqui. Aqui eu peguei os milho que tinha. Aí eu... Derramou muito arroz aqui? Derramou aí, ó. Aí o pessoal apanharam com... O que tava derramado foi levado também, né? Foi. Aí eu cheguei aqui, eu tinha... Derramado... Derramado, derramado bocado aí. Qual é a marca do arroz aí? Laguna. De laguna, né? Laguna aí, ó. Tá aí então, olha aí. Tipo um, né? Nós estamos passando as informações para os ouvintes da Rádio Cidade. Também para os ouvintes do canal... Do nosso canal TV Cidade. No YouTube e também em nossas páginas. Olha, a coisa disparada aqui por tudo que tem lugar. Né? Tá aí. Lamentava esse acidente aqui. De Deival para a Rádio Cidade.